Falam que ela é boa pra esse negócio de trade, velho. Porque eu, no quesito fazer upgrade de contrato, a minha conta, se bobear, ela é abençoada nisso, velho. Eu sempre prometo de fazer os contratinhos. Faço? Não faço. Mas vou continuar prometendo. Ô, vaque! Toma! Caramba, pega essa daí, ó. Essa daí é só a cobra aí que mostra, hein? Porra! Nunca vimos, né? Nunca vimos. Cara, o César é maravilhoso, velho. Nunca... Essa daí nós nunca tinha visto inédito na TV brasileira, essa daí, velho. Ah, que é manjada essa daí. Essa daí eu faço no MM. Pô, tá de brincadeira.